Oi gente linda, tudo bem com você? E como vocês estão minhas lindas? Espero que todas estejam bem, tá bom? Mais um vlog aqui para o canal, como sempre meus amores, e eu gravo com muito amor, com muito carinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem de mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Meninas, hoje eu vou gravar a nossa rotina noturna, fazer uma jantinha para a gente, vou mostrar cada coisa que a gente vai fazer hoje. Hoje são 4h30, são 4h30 da tarde, e eu comecei agora o vlog, tá? Eu, nesse momento, agora, eu vou tomar um banho, porque tá muito calor gente, tá muito calor aqui, tá muito quente. Lavei o cabelo ontem, ó, mas parece que eu não lavei, tá muito calor, dá vontade de molhar novamente, porque tá muito quente. As meninas que moram aqui, sabe, dizem que tá quente mesmo, e daqui a pouco eu vou dar um banho em Micaela, daqui a pouco eu vou buscar água na escola. E é isso, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Hoje é segunda, hoje é segunda-feira, tá bom? E eu vou gravar um pouquinho para vocês a nossa rotina noturna, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que vocês gostem do vlog. E lembrando que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, nós somos mais de 22k, meninas. Meu Deus do céu, eu não aguento isso, meu coração. A gente é muito bom, meninas, é muito bom. Ver cada etapa do canal, né, cada meta que você faz, cada sonho que você constrói, ele tá se realizando. Deus está fazendo se concretizar, Deus está fazendo realizar em sua vida. Então, isso é muito bom, meninas, eu esperei tanto por isso e estou vendo que está, né, chegando cada etapa, cada sonho que está se concretizando. Então, muito obrigada pela mente a Deus e segundo a vocês que estão aqui assistindo, curtindo, compartilhando os vídeos e ajudando muito o canal, tá bom? Vocês fazem parte desse crescimento e fazem parte do canal também, vocês são minha segunda família, tá, meninas? Então, aqui é onde eu compartilho tudo com vocês, tá? Então, vocês são a minha família também. Então, agora eu vou tomar um banho, depois eu vou dar um banho e me cair, ela tá tomando um mingau ali, ó. Chamando. Oi! Quer mais não? Vamos delatar, olha só. Meninas, vocês viram o vídeo da sala? Ficou lindo, né? Eu amei, gente. Depois eu vou ver os comentários aqui, vocês vão ver os comentários aqui, vocês vão ver os comentários aqui, porque esse vídeo vai amanhã, na terça-feira. Esse aqui eu vi que já tá lá, né, programado. Foi da sala, da organização da sala que a gente fez, tá? Mas, meninas, é... É isso, meus amores. Eu vou tomar um banho pra ficar soada, ó, falou. E começar a cuidar com as coisas, os trocos do almoço pra lavar. Ah, e não esquece, meninas, tem dois links ali na descrição do vídeo, que é do cantinho da Rose e da Morena e seus filhotes, tá bom? Elas gravam a Rose, tá agora com o canal de receita. A Rose gravava vlogs do dia a dia, rotina. Mas ela parou, tá? Ela vai mostrar agora só receitas no canal dela e uma maravilha, porque receita é com a gente mesmo, tá? Então, meninas, eu amorei meus vlogs, fascinas, dia a dia, rotina. Várias coisas que eu tava amorendo também. Então, se não conhece, clica aqui na descrição do vídeo e vai dar conferir depois que termina aqui esse vídeo, tá bom? Então, agora, simbora pro vídeo. Oi, gente! Voltando aqui pra falar com vocês. Já anoiteceu, já tô seava na escola, já tá aqui, ó. Bando a caixinha na rua. E mexendo no Miguel de Mica. Mica tá ali assistindo, Mica foi pra igreja, que hoje foi a escola bíblica. Não teve no sábado, porque ela é de sábado, mas teve por causa do centenário. Aí não teve no sábado. Aí teve hoje. E a música de Mica ali tá alta. Então, meus olhos, eu escassei uma caixeira pra fazer agora pra jantar, ó. Vou colocar pra cozinhar. Eu não vou comer uma caixeira. Eu só vou uma caixeira crua. Mas eu não vou uma caixeira crua. Ah, eu não gosto de uma caixeira cozida. E vou fazer um cuscuzinho, vou assar charque. Bom, velho, eu não vou fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, fica aí ligazinhos, tá? Tchau. 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 os alhos de molho, ó, pra fazer o temperinho caseiro. Aí agora eu vou tirar essa carne daqui e vou colocar essa água aqui pra esquentar, pra dar um banho, porque a água do chuveiro tá muito gelada, ela tá toda molhada de suor já. Eu vou dar um banho nela, ela já tomou mingau quase esse instante, pra ver se ela dorme. Então é isso, meninas, ó, ó, já deixei aqui, ó, cebola, aqui tá o coentro. Tem vídeo aqui no canal, tá, meninas, pra quem tá chegando agora e ensinando como é que eu faço o meu tempero caseiro, tá? Pra temperar feijão, frango, carne, o que você quiser. Então, então é isso, daqui a pouco eu volto e falo com vocês, tá? Meninas, já fiz o meu temperinho caseiro, tá? Ó, tá aqui, terminei agora. Tá um cheiro, meninas, vocês nem imaginam. Ó, suja até minha mão. Aqui tá o copinho, ó, pra lavar, pra lavar. A pia tá toda suja, mas é assim mesmo. E agora eu vou dar um banho em Micaele. Colocar na geladeira, porque amanhã eu quero fazer um estrogonofe, meninas, de frango. Eu gosto de usar esse temperinho no frango, porque fica muito bom, muito gostoso. Então é isso que eu fiz logo hoje. Então agora eu vou guardar aqui essas coisinhas e vou dar um banho em Micaele e depois que eu dou um banho em Micaele eu vou fritar a banana, porque eu resolvi fritar uma bananinha também, tá? E banana comprida. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menina, já faz um bom tempo que a gente tá procurando a chupeta de Mica depois que a gente jantou. Mica colocou a chupeta e ninguém sabe aonde. A gente já procurou tanto. Ela já tá bêbada de sono e quer a chupeta a cara dela. E quer a chupeta pra dormir. E já bateu na casa todinha. Será que ela vai falar o que é dos pratos? O que é dos pratos? Achou? Achou? Tava onde? Meninas, Mica achou a chupeta de Mica. Tava bem escondida, bem escondida, gente. Porque aí a gente procurou a casa toda e não tinha encontrado. Já tava sem esperança. E ela só bomba com essa chupeta. Eu vim fazer o mingau dela agora. A gente encontrou. E deu pra ela, né? Ela já dormiu. Mica achou bem que tá deitado. E agora eu vim fazer o mingau dela. Porque toda noite eu tenho que fazer. Porque ela come na madrugada. Vai ficar esses pratinhos aqui, ó. Pra lavar amanhã. Ah, toda ela escovou no dente. Vai ficar esses pratinhos aqui pra amanhã. Você vê as coisinhas da mesa que eu tirei. Vai ficar essa baguncinha pra organizar amanhã, tá? E não fazer mais nada hoje. Mas eu vou só tomar um banho. Eu acho. Tomar um banho porque tá bastante calor, meninas. Tá muito quente. Ah, eu vou mostrar pra vocês duas roupinhas que eu vou ver pras meninas. Por quê? Agora, dia 31 de outubro, vai ser a festa do... Que sai do congelador. Tá, a água tá muito gelada. E a quentua tá demais. Lá no teu congrego, o conjunto que eu faço parte, faz aniversário esse mês, dia 31. É a festa lá. Do ciclo de oração. Então, eu comprei uma roupinha pra Áfila, uma roupa pra Mika, pra elas irem... Pra elas irem pra festa. Violino, né? Violino, né? Aí, de repente, o quê? A luz ali de cima, da igreja, onde eu toco, tá ligada. Aí, amanhã disse que as crianças lá em cima. De repente, eu ouviu o quê? Um barulho de trombeira tocando. Ligando. De aquele... De aquele negócio tocando. Eu esqueci, não. Sexo fone, eu acho. É tocando. Que hoje é pra todo mundo tocar, violino, um montão de pessoa toca. Aí, eu ouvi. Hoje teve. Pronto. Porque lá na minha igreja foi hoje, a escola bíblica. Porque no sábado não teve, por conta do centenário. Então, eu pensei que aqui no tempo sério... Porque o tempo sério é bem aqui atrás de casa, né? Eu pensei que ia ser hoje também, mas não foi. Vai ser amanhã. Então, meninas... É isso. Olha como tá brilhoso, meninas. Meu cabelo. Eu vou aqui. Daqui a pouco eu falo. Eu vou fazer um negócio aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês, tá bom? Meninas, ó. Essa aqui foi a roupinha que eu comprei. Foi a roupinha que eu comprei pra Mika. Essa aqui é tamanho 3. Ó. Cadê aqui? Tamanho 3. Comprei lá na minha sogra, meninas. E eu achei muito lindinho. Esse verde. A gente provou nela. Ficou muito lindinho nela, meninas. E um tamanho muito bom. A Mika é alta. Ficou um tamanho bom. Olha como ele é lindo. Ela vai passar de mim. E esse aqui é o de Ávila, gente. Tem outro lá. Sabe uma corzinha bem clarinha? Que eu amei. Mas era um G. Então, não dava em Ávila. Esse daqui que é GG. Foi o que deu. Ó, tamanho. Tamanho GG. Esse aqui também eu comprei na minha sogra. Ó como é linda a blusa. É. É toda brilhosa. É. Toda brilhosa. E aqui é a saia, ó. Ai, ele fazia em linha. É, ele fazia em linha. Eu achei muito linda. A Ávila tá grande. Eu tô mandando a roupa de Ávila. Então, essa foi a roupinha que eu bebi pra Ávila e pra Mika, meninas. Agora eu vou vir aqui a câmera pra encerrar o vídeo com vocês, tá? Então, meninas. Essa foi a minha rotina, tá? De segunda-feira. Só não é a chupeta de Mika se acostumar, assim, e perder, tá? Nunca perdeu, né? É difícil. É só acontecer. Mas, pra vocês tenham gostado desse vlog, tá? Hoje eu vou com muito carinho, com muito amor pra vocês. Foi uma extensa e divertida junto com a gente. Eu não ia ter gravado na hora que a gente tava procurando a chupeta de Mika. Só que eu esqueci de gravar. Foi muito engraçado. Meninas, Mika procurando também. Pensa com uma agonia. E é isso, meninas. Beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou falar no final. Tchau.